E aí pessoal do canal Tecnodia, no vídeo de hoje uma dica de como adicionar um cartão de crédito ou débito na carteira do Google Pay, para que você possa pagar por aproximação no seu smartphone. Vem comigo para te mostrar como fazer isso. Já dá um like no vídeo, se inscreve e ativa as notificações do Tecnodia. Para você cadastrar o seu cartão de crédito ou débito na carteira do Google Pay, no celular Android, para fazer pagamentos por NFC, lembrando que o seu celular precisa ter essa função NFC. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo no meu celular, mostrando como fazer isso. É necessário que você abra o aplicativo Carteira, é o aplicativo do Google. Aqui eu já tenho um cartão cadastrado do Nubank, você vê que está cadastrado aqui. Para fazer o pagamento, é somente chegar perto da maquininha ali e aproxima. Ele vai pedir a digital e você faz o pagamento. Para adicionar um cartão de crédito ou débito, aqui está escrito embaixo, adicionar a carteira. Cartão de pagamento, cartão de transporte, fidelidade, vale presente. Então vem aqui, cartão de pagamento. Ele vai te pedir se você quer adicionar um cartão de crédito ou débito. Aqui você vem em novo cartão. Então você pode tirar a foto do cartão, os dados dele. Ou vem aqui e inserir manualmente. Beleza? E aí você vai adicionar um novo cartão, a carteira do Google Pay, para fazer pagamentos por aproximação. Beleza? Quando pagar, depois que fizer ali o cadastro, vai aparecer aqui na página inicial o seu cartão. E basta aproximar para fazer o pagamento. Beleza pessoal, gostou da dica? Dá o like, se inscreve. Ficando por aqui, até a próxima.